Amor, já vou, tá? Vou, meu amor. Tá bom. Oi, minha lindona. Dá uma olhadinha que eu vou manter e te mandar. Acabei de te mandar. Vem pra casa, vem. Ah, vai. Vou, já saiu. Nossa. Ai. Oi, minha lindona. Dá uma olhadinha que eu mantei e te mandar. Acabei de te mandar. Vem aqui pra casa, vem. A patroa já saiu. Vem pra cá, vem. Me aguarda, meu anjo. Eu já tô indo. Ai. Olá. Olá. Oi, minha lindona. Oi, minha lindona. Oi, minha lindona. Oi, minha lindona. Oi, meu anjo. Oi, meu anjo. Beleza. Bom? Melhor agora. É? É. Vamos perder tempo, não. Não, mas a gente tem que conversar primeiro. Conversar? Bom. A gente não já conversa tanto com a chata. Por favor. Quando é que você vai te deslargar ela? Ah, você tá demorando muito. Tá, tá. Eu sei. Mas ela acabou de receber uma herança magnífica. Eu preciso esperá-la passar algumas coisas pro meu nome. Você sabe como é que é. A gente não é casado em comunhão de bens. Ela precisa passar pelo menos algumas coisas. Essa rotuna que ela acabou de receber. Tá, mas você tem que resolver isso logo. Tá. Há quanto tempo a gente tá junto? E você vai querer ficar junto com um duro como eu? Ah, mas, poxa, você tem tudo pra conseguir. Ah, mas eu vou conseguir. Vem, 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 vem. Ai, deixa eu tirar aqui. Eu queria ter uma surpresa pra você. Surpresinha? Uhum. Você sempre me surpreende. Olha que linda. Eu trouxe. Hum, gostei. Vai usar pra mim? Uhum. É. É. Quero ver. Tá bom, bom. Ai, tira, bota lá. Não. Tira e bota o seu. Não, negativo. Negativo? Eu tenho uma fantasia. A gente fazer isso. Hum. Na sua cama, na cama que você deita com ela. Você não é mole não, hein? Bora. Vamos. Bora, bota. Hum, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu quero ver você com essa maravilha que você trouxe. Hum. Eu quero ver você com essa maravilha que você trouxe. Eu quero ver você com essa maravilha. Hum, muito bem-vinda ao meu ninho de muito amor. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu não quero ver, bota isso. Vai, tira isso aí. Você tá aí, bota isso. Eu quero tirar. É? É. É. Vem cá. Quanto tempo ainda vou ter que esperar, hein? Eu já falei pra você que as coisas estão se encaminhando. Eu não sei quanto tempo ainda vai demorar. Mas, enfim... Tá acontecendo, ela já falou que vai passar algumas coisas da empresa no meu nome. E agora com essa herança, ela vai passar mais do que isso. É? Ela tá me enrolando. Eu não tava disso, né? Não tô enrolando do que isso. Vem cá. Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Oi. Oi, meu amor. Amor. Ah. Eu tô voltando pra casa, tá? Que eu esqueci um documento importante. Como é que é? Como é que é? Tá voltando pra casa? Agora? Não é agora, porque tem algum problema? Tá bom, tá bom, meu amor. Não, tá tudo bem. Tá. Beijo. Beijo, ô. Ela tá voltando. Esqueceu um documento, sei lá. Precisa se esconder. Como? Aconte? Aqui, né? Não tem outro lugar. Quietinho ali, tá? Aqui. Ah. Oi, meu amor, a porta tá aberta, pode entrar. Tá aberta. Nem fechei. Nem. Esqueceu o... O que é mesmo? O documento. Espera, deixa eu por aqui. Não, eu vou lá no quarto, tá lá no quarto. Eu pego pra você, meu amor. Pode não, eu pego. Não precisa, meu amor. Eu faço isso pra você. E você já tá indo pro teu trabalho. O que é o problema? Eu não posso pegar o documento que tá no meu quarto. Eu só quero te ajudar, sua boba. Ah, então você quer me ajudar, tô com pressa, você deixa eu pegar o... Eu pego pra você, meu amor. Eu vou pegar, eu vou pegar. Você tá estesito, hein? Eu pego pra você, meu amor. Eu acho que tá dentro do armário, eu vou pegar. Deixa eu pegar pra você, então, tá? Meu amor. Achei, ó. Não é isso aí? Tá aqui, ó. O emblema da sua empresa. É. Pronto. Eu acho que eu vou pegar uma blusa de frio. Eu pego pra você. Não, não pode deixar que eu pego a blusa de frio. Amor, pode deixar comigo. Qual você quer? Aquele casaco. Deixa, deixa. Lembrei que tem uma no carro. Tá. Tá. Tá bom. Bom trabalho, tá? Te amo. Te amo. Sei. Não acredito que ele tá fazendo isso comigo. Laura. Vamos. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu não tô mais muito no clima. Vamos deixar isso pra depois. Vamos sair pra comer alguma coisa. Nada é justo. Antes a gente vai fazer a nossa fantasia. Bora. 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 Desportado com o clima. Bora. Tem certeza? Tem, me surta. Vou acabar com isso agora. Parabéns. Você achou o quê? Como você não foi trabalhar? Você acha que eu não tava desconfiada de nada? O que você tá fazendo aqui? Eu tava dormindo, essa mulher veio pra cima de mim? Ah, é. Quem é você? É mesmo? O que é isso? A gente veio conversar sobre o negócio da empresa. Ah, sei. Você tá achando o quê? Que eu sou palhaça? É isso? Não, claro que não. Ah, claro que não. Deixa eu te falar uma coisa. Acabou. Não, acabou. Você tá entendendo? Você vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Você achou o quê? Que eu ia chorar por você, meu filho? Eu não sou mulher de chorar por homem nenhum. Claro que não. Eu não tenho que chorar. Essa mulher entrou aqui, eu não sei nem como. Quem é você? Você é cínico. Fica com ele agora. Com ele um pé rapado, sem ter onde cair. Bozinha, eu vou. Olha só. Eu vou te dar uma hora pra você pegar as suas coisas e ir embora. Não, vamos conversar. Não. Melhor. Você me ama, eu te amo. Aham. Ei, essa mulher, eu não sei como ela surgiu aqui. Ela apareceu, ela tava aqui, eu ia dormir. Inácio. Eu acabei de deitar na cama. Você acabou de sair pra trabalhar. Tchau. Tchau, Inácio. Acabou. Eu vou te dar uma hora pra você catar as suas coisinhas e ir embora. Meu senhor. Você viu, né? Pra você colaborar também? Você também? Você não me conhece? O que é isso? Cara de pau você. A gente tem que sair daqui. A gente? Meu filho, eu não sei pra onde você vai agora. Eu vou pra tua casa. Não, eu vou pra tua casa. Não, nem pensar, meu filho. Você acha que eu vou ficar com o homem duro assim? Como assim? Eu iria. Eu iria ficar. Você disse que minha amada que tava apaixonada por mim. É mesmo? Tá bom. Você nem deu conta, pô. Ficou cheio de nervoso e outra coisa. Deu abandonar. Agora. Meu filho, se vira. Eu vou ficar com o homem duro. Pra mim. Não, não. Não, Zera. Não, Zera.